Porque eu não dou passe Porque você não dá? Eu não dou passe Sempre foi assim Mas você já teve vontade, né? Já, claro Mas se for para fácil Para o otário, para criança Ah, mas já teve alto que era, já Já Então, por que você não deu? Medo, né? Claro Você teve vontade, não? Tenho, mas não vale a pena Depende, se você achar um Não vale a pena nem a galinha Ó, o Jean Cara, o fora, ele nunca me dava Mas pro Jean você dava Nem? Ele deu o fora mais lindo da minha vida Não, mas eu tô falando assim, você dava assim, tipo Se eu não tivesse dado fora É, talvez Mas, tipo assim Talvez nada Eu já ouvi essa história Dá, vamos dar Foi o fora mais lindo da minha vida Mas, tipo assim Eu não dava para ele A Nera deu para ele Tipo, ela falou assim Tipo assim Eu falei para ele Ai, ela dá para mim? Daí eu falei assim, dá Ai, então dá Que trouxa ele Nada Esse é o papel de homem Satisfazendo suas vontades sexuais Não é o papel de homem É o papel de boiola Boiola o quê? Que comer mulher é o quê? Não é verdade, Alberto Não, eu não sei Não sabe, mas não sabe nem nada, né? É melhor o anjo daqui, né? É um pato Sou sua irmã? Não, o irmão não come o irmão, tá? Fica de boa Eu comei ele nunca na vida Eu comei no banheiro Por? Ai, você quer só falar dessas coisas, né? Você me leva na vida Você me leva no banheiro Me leva na onde? Você me leva no banheiro Você? Eu? Por quê? Deixou aberto Dá o quê? Não, mas é que eu estou vendo as fotos Gazi, merda A sua irmã só nunca viu Todo mundo viu, né? Ficou fera, né? Ô, louco, hein? Ô, meu irmão, João Gamou Ô, meu irmão, muito louco Ô, meu irmão, muito louco Ô, meu irmão, não beira comigo, Bruno